Olá meus queridos como é que vocês estão eu espero que todos vocês estejam muito bem sejam bem-vindos a mais um vídeo e muito bem-vindos também aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica essencial para que você possa melhorar a sua defesa no FIFA 23 bom mas antes não esquece de deixar o like se inscrever ativar o Sininho seguir a gente nas redes sociais Twitter Instagram Tik Tok além disso se quiser comprar coisas o melhor preço do mercado é do Augusta Coins tabela com preços atualizados e se quiser fazer suas próprias com eles entra no grupo de trade do gusta tá tudo aqui na descrição o rapaziada é o seguinte eu graças a Deus esse FIFA 23 tenho tido muita procura por aulas particulares né graças a Deus o nosso trabalho ele é reconhecido né eu não sou o melhor player de FIFA mas como coaching entre aspas é ensinando FIFA eu sei que eu vou muito bem inclusive agora acabei de me preocupar com o joelho do Sonaldo rapaziada olha o joelho direito do Sonaldo em acabou a carreira do menino tá enxadaço hein mas voltando a falar sobre o FIFA muitos dos meus alunos vem falar comigo falam Regis eu tô com muita dificuldade para defender fazer estou tendo muitos problemas para defender e o principal de tudo isso que eu vejo são dois aspectos principais e aí eu vou trazer duas dicas muito importante tá primeiro é óbvio rapaziada aqui eu não vou trazer aqui completo porque isso é só no meu curso eu devo lançar essa semana ainda de vídeo-aulas e para os meus alunos do coaching particular mas eu vou explicar um pouquinho primeiro de tudo o maior problema que a galera tem na troca de cursor certo a maioria das pessoas que vão jogar o FIFA não entendem os conceitos de troca de cursor e também não sabe fazer a troca de cursor como eu recomendo que vocês façam isso vocês vão entrar aqui no jogo rápido tá vocês vão jogar aqui contra a máquina e aqui vocês vão treinar eu não sei se eu vou conseguir me conectar ao servidor rapaziada porque nós estamos tendo alguns problemas caso eu não consiga eu vou sair tá e vou e vou jogar aqui offline mesmo beleza já dá para entrar no offline então eu vou escolher aqui qualquer time tava pegar aqui Arsenal contra Spurs e aí o mais importante é que você consiga definir muito bem ali a como você vai fazer então primeiro você tá vendo ali tá no lendário cara você não vai deixar no lendário você vai vir aqui você vai deixar no iniciante pode colocar seis minutos e você entra para jogar a partida tá bom sem nenhum tipo de problema entrou para vai jogar aqui a partida tranquilo como é que você vai treinar a troca de cursor obviamente pelo analógico da direita né você vai treinar a troca de cursor e aí que você vai fazer você recebeu a bola você já dá o bicão lá para o seu adversário e aqui rapaziada vocês vão pausar vão olhar se as configurações estão corretas que tem acontecido muitos problemas desse no FIFA coloca o controle competitivo aqui indicador troca de jogador você coloca não porque isso vai te atrapalhar na troca de cursor e aqui você verifica se o seu controle tá tá tudo certinho meu aqui provavelmente não está eu vou colocar aqui no alternativo que é o que eu jogo tá dito isso eu não preciso fazer mais nada tá eu só vou pegar o treinador aqui vou ocultar o treinador e vou jogar e aí cara você vai treinar tua troca de cursor com analógico aí você vem rouba a bola solta a bola para máquina de novo tá bom aí a máquina vai vir atacar você tá no level fácil você vai treinar a troca de cursor Jesus vou trocar por ponta direita para o meia tá lá no zagueiro vou deixar a fazer a máquina dominar a bola vou entregar a bola para máquina vou dar um passo qualquer aqui na máquina e vou trocar o cursor vou tentar vir pegar a bola aqui embaixo troquei vou fechar essa linha de passe troquei fecha essa linha de passe recuperei quebra a bola na máquina de novo você vai fazer esse processo durante um determinado período de tempo tá você vai fazer isso um tempão e você vai ficar aumentando o nível você começa o namador profissional sem profissional profissional internacional lendário até chegar no nível mais difícil tá e você vai fazer ele vai tentando interceptar o passe troca o cursor canal da direita e tenta interceptar o passe troca e tenta interceptar outra coisa importante que para mim é uma das coisas que fazem realmente a diferença é você observar os seus jogadores porque muitas pessoas vem aqui colocam a instrução por ponta esquerda por meio esquerda voltar para defender tá os dois ele vai colocar volta para defender o meia volta para defender tá coloca para os laterais ficarem na defesa só que a pessoa esquece de observar os jogadores por exemplo o martinelli ela é alta para o ataque alta para a defesa então ele volta para defender ele vai te ajudar o ódega é alta para o ataque média para a defesa mesmo que você peça para ele voltar nem sempre ele vai voltar porque dedicação working rate faz a diferença o saca alta para o ataque média para a defesa mesma situação do ordem os laterais que eu pedi para ficarem na defesa olhos em tempo alta para o ataque média para a defesa ele vai mais subir do que defender então é muito importante que vocês prestem atenção nisso que vocês façam esse tipo de análise antes de jogar primeiro você treina sua troca de cursor que isso vai te ajudar muito na defesa e depois observa a característica dos seus jogadores jogadores tá por exemplo olha o parte ele é médio para o ataque alta para defesa perfeito para ser um primeiro volante e o chaco a média média tranquilo joga de segundo então prestem sempre atenção nisso rapaziada não vacilem para primeiro aprender a trocar o cursor e segundo para montar corretamente o seu time saber quais jogadores vão ou não respeitar e seguir as instruções que você está passando belezinha meu meu querido se você curtiu esse vídeo se eu te ajudei de alguma forma deixa aquele like se inscreve ativa o Sininho e coloca no campo de comentários Rez não tinha prestado atenção nisso agora tá dando certo outra coisa importante é você não deixar de me seguir nas redes sociais beleza obrigado pela sua companhia tamo junto um grande abraço fui ae 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 O que é isso?